Guilherme Fernandes, Thaís, comecei a trabalhar em horário comercial segunda a sexta, como conseguir organizar minha rotina? Help? Bom, Guilherme, o que eu recomendo de modo geral, tá? Primeiro, tenha as ferramentas de organização necessárias para você, essencialmente, agenda e lista de afazeres. Povoe esse material, né, tanto a agenda quanto a lista de afazeres com o que você precisa ser lembrado de fazer. E faça o seu planejamento semanal. Toda semana, reserve um dia para planejar a semana seguinte. Eu compartilhei um pouco como eu faço meu planejamento aqui, né, nesses últimos minutos, espero que tenha ajudado, mas não tem muito segredo, uma vez por semana você revisa seus projetos em andamento, de preferência antes de fazer esse planejamento semanal, para você conseguir no planejamento também elaborar qual vai ser o foco da sua semana, o que você tem que fazer ali com relação a cada projeto, isso vai te ajudar a planejar melhor o seu tempo também, e aí aos pouquinhos você vai encaixando. É isso. É isso.